Em um pleno assim, o grande curso de música é gratuito com a unitação em diferentes instrumentos musicais. No início da noite de sábado, dia 20 de outubro, os alunos do curso de violão do projeto de extensão em música da Unifal se apresentaram no Onde Teatro Leão de Paria ao lado de professores e músicos convidados. O repertório trouxe novas interpretações e sucessos da música popular da Sineira. Nós já vimos o ano passado, o primeiro curso de violão. Aí, nos estamos na comunidade da Luz, e hoje nós estamos prometendo ter a primeira apresentação fruta desse trabalho. Vamos apresentar um repertório, em primeiro lugar, valorizando a cultura brasileira, e principalmente, a ideia foi nós apresentar músicas raízes. A Orquestra Experimental nasceu a partir de outro projeto da instituição, a Orquestra Teófra, que já desenvolve atividades há oito anos. A Câmara Teófra, que é esse primeiro projeto, tinha como objetivo a criação de uma orquestra para dentro da universidade, com os alunos da universidade ou não, seja público externo ou interno, que conduzesse a orquestra, mas que apenas tocasse a orquestra, desenvolvesse a música dentro da orquestra. A orquestra mental popular, ela é criada com o objetivo de não só produzir a música, mas também produzir o músico. Então, você tem aulas, você tem professores aqui dentro e diferentes grupos de câmara. As aulas são gratuitas e as instituições são abertas a todos os interessados. Além do curso de violão, o projeto da Orquestra Experimental oferece aulas de outros instrumentos, como violão, sério, violino, piano e canto. Estou assim, para você, o professor é muito excelente, ensina a gente bastante, assim, para que eu tenha maior paciência. Eu estou estudando mais, né, enfim, sim, eu sou, é mesmo, de ser cantora, e eu gosto, meu, de estar cantando mesmo. A iniciativa é fundamental, até para integrar a universidade, a comunidade externa. Essa é a primeira apresentação dos alunos do curso de violão. Com apenas um ano e meio, o projeto da Orquestra Experimental já colhe ótimos resultados. Está super graçado, né, então, perfeito, perfeito de maneira. Eu dou nota máxima, nota 10, nota 10. Então, todo mundo, parabéns. Isso não falta, né? A gente sempre falta, né? A gente sempre falta, né? A gente aumenta. Essa é de ser grátis culturais. A música é maravilhosa, as músicas são ótimas, as pessoas são maravilhosas. E o projeto? O projeto é maravilhoso, né? A brincar, os novos alunos, aí, está aprendendo a música, que é uma coisa muito importante, mas na vida e na cultura da cidade. A Orquestra Experimental é uma preparação para a vida do curso superior de música para a Universidade Federal de Alvinas. Então, isso daqui tem tudo a ver com esse propósito. A intenção, realmente, é, futuramente, nós temos aqui, já, uma música na própria Universidade, que eu conheço o projeto do Néstor. O Ipó, o Alvinas fica por aqui.